Hello! Desce, sobe, desce, sobe, desce O passageiro sobe e desce pela cidade O neném faz ué 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 O neném faz ué 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 pela cidade A mamãe faz xixi, 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 xix A roda do ônibus roda, 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 roda Roda, roda, roda do ônibus roda, roda Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce Pela cidade O neném faz uem, 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 uem Uem, 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 uem Uem, 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 uem